Saúde Vocês que são testemunha ao mesmo tempo cúmplice Vocês que ensinam ereto ao mesmo tempo curvam-se Pensar é tão presente e represente em nuvens Estamos mar adentro aonde tudo turva-se Você que tá com medo dessa onda enorme Atravessei quando era só uma marolinha Disseram que era foda, eu não morri de fome Também não tenho dom de trabalhar pra firma Por isso eu estou lá com esse papo retíssimo Tô sem papas na língua, a rua gosta é disso Não vão me derrubar, podem mandar outro mício Estou em erupção com a inspiração do início O sol saiu pra quem tem crédito, não pra tu Deitado aí eternamente em berço esplêndido O simples é idêntico ao complexo A se eles soubessem da capacidade que eles têm no cérebro Saúde Me ajuda, pai Me ajuda Traz chuva pra eu lembrar que eu tô vivo Me ajuda, pai Me ajuda Traz chuva pra eu lembrar que eu tô vivo Vai pra fora agora e olha pro maldito céu que você tanto ora Fala pra esse Deus pra quem tu sempre chora Que não quer morrer, mas só que a vida te apavora Feche os olhos e diga-me você aonde o caos mora Por aqui a grana gira Todo sangue que circula Com a sujeira que rodeia Todo cérebro que esfria Enquanto o coração bombeia Toda pele que arrepia Com a perna não bambeia Quando a lua dela ovula Se a gente se juntasse seria tão forte quanto o Megazote É óbvio que não é os Power Rangers Desde que o quadrupede transformou em megalópole Aves como eu planejam ter um voo leve Ainda não descobri aonde estacionei a nave Quero voltar pra casa minha mulher pra fazer love Quero tirar minha cara dos cartazes das paredes Ligar pra todos os inimigos e tentar fazer as pazes Saúde Saúde Me ajuda pai Me ajuda Traz chuva pra eu lembrar que eu tô vivo Traz chuva pra eu lembrar que eu tô vivo Eu tô vivo Eu tô vivo E eu tô onde eu tô indo Sério